Agradeço de coração o abraço e a esperança de milhões de brasileiros. Esse apoio aumenta a nossa responsabilidade. Quando fizemos nosso plano de governo com milhares de pessoas, cientistas, especialistas em economia, saúde, segurança, em todas as áreas, nós vimos que essa esperança de mudar a política já estava pronta para despertar. Nós tivemos ao nosso lado alguém de confiança que me ajudou muito quando era ministra do Meio Ambiente. Líder do PSB no Congresso Nacional, agora nosso candidato a vice-presidente, Beto Albuquerque. Os compromissos que Marina e Eduardo firmaram com o povo brasileiro são compromissos da minha geração. Nós batalhamos para ter melhorias econômicas e sociais. E nos últimos quatro anos, vimos a inflação voltar e a violência crescer. Mas nós não vamos nos acomodar, não vamos desistir. Marina terá força e apoio para fazer um ótimo governo e recuperar o crescimento do nosso Brasil. Os candidatos que têm tempo e dinheiro fazem na TV uma propaganda cinematográfica. Mostram um Brasil bem diferente do Brasil de verdade. Nós vamos mostrar que a escola de tempo integral é prioridade. Que assinamos compromisso com os 10% da receita bruta para a saúde. Que um pacto pela vida pode reduzir violência no Brasil, como reduziu em Pernambuco. É preciso uma mudança na política, na relação com o Congresso e com a sociedade. Nós vamos chamar pessoas honestas e competentes. Vamos dialogar com os partidos, mas também com os trabalhadores, empresários, estudantes e movimentos sociais. Nós vamos governar respeitando as instituições e a vontade da sociedade brasileira. Não vamos desistir do Brasil e vamos juntos com o Marina.